Salve o controle 2, vamos lá, use uma cabine telefônica como Clark Kent aqui no penhasco praiano, tá? Penhasco praiano, bem aqui ó, cabine telefônica, essa cabine aqui que vai desbloquear, né? Ó lá, vai desbloquear a transformação do Superman, olha aí ó, incrível, tá? Vamos tirar aqui a roupa dele, quer dizer, tirar o traje do Superman, vamos botar o traje do Superman. Olha aí, mano, tá? É essa cabine telefônica que tem que vir, não é a cabine telefônica de pegar missão, tá? É essa aqui que você entra dentro e quando entra nela você se transforma no Superman, beleza? É isso galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou-se, fui!